É o vampiro da Thayna, é o vampiro da que apareceu. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. É o vampiro da Thayna, é o vampiro da Thayna. Obrigado.